A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 35 a 41 Naquele dia ao cair da tarde Jesus disse a seus discípulos Vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca De modo que a barca já começava a se encher Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar Silêncio, cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros Quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs O barco de nossa vida, assim como o barco da igreja Muitas vezes precisa cingrar rios e mares E os problemas acontecem e cercam a todos nós Hoje se completa o primeiro mês deste ano Se fizéssemos uma retrospectiva rápida De todas as coisas que aconteceram no mundo e na igreja durante este mês Com certeza ficaríamos impressionados com a quantidade de alegrias E também com os problemas, as tristezas, os desafios a serem enfrentados por nós Ficamos com muito medo Porque muitas vezes parece que Deus esteja dormindo E no entanto O Senhor está presente na barca da igreja O Senhor está presente No nosso barquinho pessoal Da nossa vida Com as coisas que nós temos Com as coisas que nós temos Com os desafios a serem enfrentados Nosso Senhor está dizendo a cada um de nós hoje Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Apostar tudo na segurança que nos dá o Senhor Essa é a nossa profissão de fé cristã Deus não abandona a igreja Deus não abandona o mundo Deus não abandona quem quer que seja Deus caminha conosco E nos conduz pelas estradas da alegria Da felicidade, do serviço a Ele E as outras pessoas E no caminho da nossa realização pessoal É palavra de vida eterna Deus abandona a igreja